Legendas por TIAGO ANDERSON Um Mornu versus Nufal Podia ser... Um novo, onde pega a... Fada do Dente? Não, como é que é? A Gnomo A Gnomin lá, o Ljodur Do Rastejante E Liadrim É variado, né, pelo menos Então, quem é você? Eu sou o Sacerdote ou você é o Xamã? Ah, eu quero ser o Xamã O Xamã É, o Xamã Deve ser o Xamã Xamã Contra O Xamã E... O Xamã E... Qual é o meu nome? O... O... O Xamã O Xamã O Xamã O Xamã O Xamã O Xamã Ah, heróis com ventais. Restore 7 de vida, no final do seu turno estou aqui do outro lado. Comecei do suspiro, é, uma coletiva. Nossa, é muito pesado aqui. Bom, aqui a gente pode ficar conversando porque nós somos amiguinhos. Temos que enfrentar o meu pai. Eu sou o mestre aqui. Ok, ele vence se derrotar um dos dois. Tem alguém ferido? Ah, tá. Ele não pode ser alvo de feitiço. Ou seja, ele... Legal, né? Se fosse alvo de feitiço... Mais eu, hein? Deu uma patada. Causa-se um dano. É ele. Na minha vez... Ali tem que curar. Use isso, né? Eu espero que alguma coisa ajude ele. Eita, rapaz. Tem que curar, né? Acho que o totem não vai ser legal. Mentes mortais. Tão fáceis de manejar. É, trocaram... Eita, rapaz. Ai, caramba. Sabe que seu herói é curado, eu também cura seu companheiro de equipe. Mesmo com quantidade. Ah, mó da hora esse daí. Nossa. Eu não sei o que vai ser. Para cada latar inimigo, eles talvez de vir o seu herói. É, vai você. Eu espero que a minha mão volte para mim e a mão dele volte para ele. Caramba, tem... Nossa, que bicho é esse? Mata esse bicho. Ou silencia, alguma coisa assim. Ah, esse aqui no início do seu turno, esse pode causar imóveis de bomba. Nossa, seu herói. Nossa. Nossa, vai ser ruim pra caramba. Mata esse bicho. Mata esse bicho. Mata esse bicho. Esse daqui no... Troca de vida. Troca faz ele ficar com um zero de vida. Ah, não. Não é. Não. Funciona assim. Rapaz, eu vou levar o quê? Eu vou levar um novo na minha cara. Por favor, tem um negócio que eu... Aconselha. Pode ir mano ao seu oponente. Vai ali. É ataque, vai atacar logo. Ah é, mas ele não é... Ah, alguém tem que se curar. Ah, obrigado. Não, não é. Nossa, na minha cara não, Gary. O que é que vai dar para quanto... Não como se curar um dia? O que é que vai tomar para esse lado? Eu não sei... frankly, também vai dar para... São Fun. Com a liga! Exatamente! É no inicio ou no final? Não vou encher muito, vou deixar só esses daqui Tome seu remédio Que aí pelo menos não Nossa Opa, maluco Eu acho que deveria ser o carinha lá do... Nem cura não Isso daqui ó Ok Ah, troca de mão Eu fiquei só com 3 Cada jogador compra 2 cards Eu estava... Esse daqui Pedra... Não sei da 3 Eu não preciso Eu não preciso Eita Alguma coisa aconteceu Ih, rapaz Meu pisque ruim Foi, 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 foi Onde é É, já passei Já passei Onde é Onde é Onde é Seja Mãe A Não Matou todos meus bichos Não pode ser a aula de feitiço Meu pai vai se derretar. Preciso pensar. Preciso pensar. Eu sou turno. Toca de aliado. Queres a fi e ver? Que tem a fi? O que a fi e ver? Tá bem complicado, eu deveria ter restaurado o... Não, não, tá certo, tem restaurado isso também. Eu sei que consegui restaurar a vida de um curador de raid, eu posso usar esse daqui para restaurar a vida de... Emolação, dá bater em quem essa emolação? Não, 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 não... É o que? No final... Pague o preço de ferro! De novo não! Pague o preço de ferro! De novo não! Eu quero restaurar a vida! Eu quero restaurar a vida! Não, 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 não! Não, não, não... O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, isso é bom se eu conseguir colocar ele aqui no meu... O que é isso? 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 Nossa... Rapaz... Bom, consegui vencer ai... Nossa, eu não sabia que ele usava um cobertão avassalador... Sempre que um jogador veja estilo acaio com feitiças, o jogador receberá um card. Vai lá... Ah, não acredito, levei uma cutilada. Será que eu vou morrer? Ah não velho, o cara que... Nossa, pra que isso né? É como matar insetos? Tem que me curar né, mas eu vou morrer. Cura, acho que ele vai curar ou vai comprar 2 cards? Rapaz... Hum, mas aqui... Nossa... Herói Janks... Putz, to morrendo... Rapaz, vamos perder... Acho que... Pensando eu fui perdendo né... Herói Janks, vai lá... O que que é bom aqui? Pelo menos... O que que é bom aqui? O que que é bom aqui? O que é que não é que seria muito cura né? O que é que eu vou deixar aqui? Porque eu não tenho nenhum monstro aí... Eita, rapaz... Eita, eu vou morrer! Nossa! Caramba! Dobrar, dobrar Dobre a vida Sobrevivemos e ganhamos Nossa, pessoal Não, não, não Eu estou com você Não, cara Não, cara Não, cara Nossa Caramba Foi, foi Foi tenso Foi tenso Mas conseguimos vencer O... O detalhe Foi épico ainda Batalha épica aí Vamos voltar Abriu o pacotinho Ver o que vem aqui Mas bem, pessoal A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostar, deixa o like As suas favoritas E se vê no próximo episódio Até mais Valeu Falou E até mais Olha Três raras Tchau Tchau